Depois que empurra uma vez A piranha pede mais Chefe é chefe né pai Chefe é chefe né pai Chefe é chefe né pai Depois que empurra uma vez A piranha pede mais Chefe é chefe né pai Eu sou maestro em putaria mulher Especialista em fazer o que você quer Protagonista na cena que te assusta Variações do Gama Sutra Chefe é chefe né pai Chefe é chefe né pai Chefe é chefe né pai Depois que empurra uma vez A piranha pede mais Chefe é chefe né pai Chefe é chefe é chefe né pai Depois que empurra uma vez A piranha pede mais Chefe é chefe né pai Depois que empurra uma vez A piranha pede mais Chefe é chefe é chefe né pai Chefe é chefe né pai Eu sou maestro em putaria mulher Especialista em fazer o que você quer Protagonista na cena Protagonista na cena que te assusta Chefe é chefe né pai Chefe é chefe Chefe é chefe